Adão Filipe quer sair do ninho. É o senhor daquela casa, né? Que está a arrendar. Eu já não tenho 18 anos. Cara, tu amou com só um piso! Pago já há um ano e meio. Mas não vai ser assim tão fácil. Adão Feschi, disse que tem a pagar a casa de renda. Não vai viver mais aqui, não nos gosta. Não gosta de ninguém nessa casa. Por que família unida? Estás a ver a fonte de rendimento a sair assim? Dessa casa! Jamais será vencida. Já vou lhe estragar o negócio de propósito. No cubico dos Tunesa. Este domingo, com repetição sábado, no Zap Viva.